Fagulhas, pontas de agulhas, brilhão estrelas de São João Babados, chantes e chachados, segura as pontas, meu coração Bomas na guerra, magia, ninguém matava, ninguém morria Nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor Nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor Fagulhas, pontas de agulhas, brilhão estrelas de São João Babados, chantes e chachados, segura as pontas, meu coração Bomas na guerra, magia, ninguém matava, ninguém morria Nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor Nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor Ardia aquela fogueira que me esquentava a vida inteira até na noite Sempre a primeira festa do interior Ardia aquela fogueira que me esquentava a vida inteira até na noite Sempre a primeira festa do interior Parabarabarabarabapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Música